Saudações, espectadores! Aqui quem fala é o Patrick e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Moto. E hoje, galerinha, estou testando um setup diferente. Eu estou usando aqui o setup que a gente usa para fazer as lives. Estou usando a webcam aqui no nosso estúdio e vou trazer um videozinho num formato diferente para vocês. Quem acompanha as lives já viu fazendo esse tipo de conteúdo lá. Então, se você gosta de bater papo sobre motos, se você gosta de conteúdo interessante, de falar sobre mecânica, lançamentos e tudo mais, o andamento das lives é bem legal. O pessoal sempre interage bastante, então a gente sempre tem bate-papos muito interessantes. Então, a live geralmente acontece duas vezes por semana, geralmente na quinta e no domingo. Às vezes altera um pouquinho, só que eu sempre falo lá no Instagram. Então, eu sempre falo o horário das lives, o dia das lives lá no Instagram. Então, segue lá, é arroba Professor Moto Oficial. E sem mais delongas, vamos para o assunto desse vídeo que a gente vai falar de motos da Honda que a gente não tem aqui no Brasil. Então, a gente vai entrar lá no site da Honda dos Estados Unidos. Vamos dar uma sapeada por lá, ver as motos que tem disponível, que a gente não tem disponível aqui no Brasil. Então, é isso pessoal, estamos aqui no site da Honda Power Sports, que é a divisão que trabalha com motos, quadriciclos, ATVs e UTVs aqui dos Estados Unidos, né? Aqui no site, no caso, eu não estou nos Estados Unidos. E a gente vai falar de algumas motos que não temos aqui no Brasil. E vamos começar aqui, ó, pela Honda Grom. Eu acho que eu já gravei um vídeo da Honda Grom aqui no canal. Então, vamos mostrar um pouquinho o que que é a Honda Grom. Ela é uma mini moto, 125 cilindradas, 5 marchas. Só que com as dimensões, como vocês podem ver aqui, o tamanho da pessoa em relação ao tamanho da moto. E é uma plataforma muito customizável lá fora. O pessoal gosta muito, tem uma infinidade de acessórios para você colocar na moto. Eles até deixaram a moto um pouco mais modular, um pouco mais fácil de você trocar as peças para você conseguir customizar com mais facilidade. E o pessoal lá gosta muito dessa mini moto, 125 cilindradas. É uma moto relativamente bem simples, né? Mostrando aqui no detalhe para vocês. Bem ajeitadinha, suspensão invertida, freio a disco na frente e atrás. Então, é uma plataforma muito legal, uma plataforma bem interessante, mesmo divertida, né? Para quem quer uma motinha para brincar, para zoar e até mesmo para usar como meio de transporte, né? Uma moto com certeza vai ser bem econômica. Só que com essas rodinhas de pequena dimensão aqui, para o nosso asfalto ficaria um pouco complicado, né? Então, a Honda Grom nunca deu as caras aqui no Brasil. E dentro dessa categoria de mini moto, a gente tem também a Honda Monkey. Ela é a mesma plataforma da Honda Grom, só que tem essa pegada um pouquinho mais off-road, né? Um pouquinho mais old school, um pouquinho mais clássica também. Então, é uma moto bem mais estilosinha, né? Mas que segue aí os mesmos padrões aí da Honda Grom. Também uma mini moto. Vamos ver se tem alguma foto aqui com o pessoal em cima. Mas é uma moto bem pequenininha, talvez até um pouco menor do que a Honda Grom. E a gente não tem esse modelo para cá também, né? É interessante mostrar os preços também, né? Não sei se vai ter aqui em algum lugar. Mas era para ter sim. Aqui, ó. 4 mil dólares custa uma Honda Monkey. Então, são motos bem baratinhas, né? Principalmente lá para o público americano, onde eles têm um poder aquisitivo um pouco maior. E agora, pessoal, duas motos que eu acho muito interessantes, que essa sim, eu acho que seriam muito bem-vindas aqui no Brasil. Que é a Super Cub 125 e a Trail 125 da Honda. Então, vamos começar aqui pela Super Cub. Uma motinha 125 cilindradas, nos mesmos padrões ali da Honda Abyss, aproximadamente, né? Freio a disco na dianteira CBS, freio a tambor na traseira. Ela tem capacidade para levar uma pessoa apenas, eu acho que não dá, para colocar garupa. Só que é uma moto super estilosa, né, galera? Com um estilo bem retro mesmo, um estilo bem old school. Vamos ver se tem mais fotos aqui. É, só vai ter foto do lado mesmo. Mas, é uma motinha super bacana, super bonita, um acabamento, né? Bem legal mesmo. Diferindo aí um pouco, né, das 125 que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no caso, estou falando que é ABS, não é CBS, não é ABS mesmo. Dá para ver que tem um sensorzinho aqui do disco, ou seja, mais um ponto positivo, né? Para a Super Cub 125. É uma moto que a gente poderia ter aqui tranquilamente, né? Porque ela deve usar aí a mesma plataforma da Honda Abyss. É só uma questão mais estética mesmo. E como essa pegada old school, essa pegada retro está bem forte, né? Você tem uma moto mais estilosa, mais bonita, mais bacana. Eu acho que cairia bem aqui para o nosso país. E a outra motinha 125 que tem disponível lá fora nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Japão. E que ainda não tem aqui. Espero que essas duas cheguem. Tanto a Cub 125 quanto a Trail 125. Também é uma plataforma bem parecida. Talvez parecida aqui com a Pop 100, né? Mas, uma pegada bem mais off-road. Uma pegada bem mais aventureira. O pessoal realmente faz umas aventuras, né? Coloca essa moto no off-road. Sai para ir explorar, para desbravar com essas motocas. Então, aguenta bastante pancada, claro. Que é um motorzinho 125, né? Eu não lembro se aqui são quatro ou cinco marchas. Mas, uma motinha robusta, simples. O escapamento alto aqui para você poder passar por riachos, córregos, né? Uma plataforma enorme para você poder carregar as suas tranqueiras. Uma moto 125, para você viajar, para você pegar estrada. Não tem necessidade de ter espaço para garupa, né? Porque, se for viajar duas pessoas, mais bagagem, mais carga. Ela não vai dar conta. Agora, para você viajar sozinho, com umas tranqueiras. Claro que não expedições longas, né? Mas, também, se tiver paciência, dá para fazer viagens maiores. E uma capacidade de carga enorme aqui, nesse bagageiro aqui atrás, né? Lá, ela custa 3.900 dólares. Aproximadamente, aí, 4.000 dólares, né? Então, olha aqui o tamanho do bagageiro traseiro, né? Você consegue colocar aqui um balzão do tamanho do dia inteiro. Ou carregar malas, barracas, tudo mais, né? Freio a disco na frente e atrás. Freio ABS, né? Também, muito legal. Já para a laminha aqui. Já vem com um protetor de cárter, né? Para você poder, realmente, levar a motinha aí para as suas aventuras off-road. Já vem com cavalete central. Então, é uma motinha bem completinha. Uma motinha bem robusta, que realmente aguenta a pancada. Para você poder fazer seus passeios aí. Então, é muito bacana. Eu acho que essa moto seria muito bem-vinda aqui no Brasil também. E agora, subindo um pouco de cilindrada, subindo um pouco de categoria. Uma moto que faz bastante falta. Que eu tenho certeza que isso sairia muito bem aqui no Brasil. Apesar do preço. Ela ia chegar aqui custando um pouco caro, né? Que é a Honda CRF300L. A CRF300L é a versão dual sport, né? Ou seja, uma moto trail, uma moto cross. Que é emplacada, que tem seta, que tem toda a estrutura, retrovisores, né? Para você poder rodar no trânsito, na cidade, no dia a dia. Poder emplacar a sua moto e rodar normalmente, né? A versão 250 chegou a ser vendida aqui no canal. Tem até um videozinho que eu fiz um off-road com um amigo que estava com uma CRF250L. E, recentemente, ela foi atualizada para 300L, né? Então, uma moto monocilíndrica com uma pegada 100% trail, né? Trail de verdade, diferente dessas adventure que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, essa categoria, a gente não tem nada aqui no nosso país. Seria uma moto relativamente cara, né? O preço dela é bem próximo aí do preço de uma Versys 300. Então, seria uma moto de aproximadamente uns 30 mil reais aqui no Brasil. Mas, ainda assim, eu acho que seria uma excelente adição para o line-up da Honda aqui. Eu acho que ia ajudar bastante. Vocês desculpem o barulhinho aí. A minha cachorrinha está toda serelepe brincando. Eu não vou tomar o brinquedo dela. O painel é super simples, né? A moto em si, na verdade, ela tem essa simplicidade das motos trail. Mas, como vocês podem ver, suspensão invertida, uma grande altura aqui do solo. Então, uma robustez muito grande para você poder fazer passeios aí realmente mais nessa pegada de enduro, né? Talvez fazer uma trilha mais leve e tal. Então, uma moto que aguenta muita pancada, muita pancada mesmo. Tem a versão normal e tem a versão com ABS. A versão normal, 5.250 dólares e a versão com ABS, 5.550 dólares, certo? Então, está aí a CRF300L. E ela tem outra versão, que é a CRF300L. Vamos pegar aqui. Que é a versão Rally, galera. Um pouquinho mais caro, com alguma graninha a mais. Você leva a moto com um tanque maior, capacidade maior de combustível. Ela já vem com uma bolhazinha, né? Para proteção do vento. Então, para quem quer pegar aí rodovia, para quem quer viajar, para quem quer fazer aí suas expedições. Claro que é uma moto monocilíndrica, né? De 300 cilindradas. Então, ela não visa velocidade final. Ela não visa altas velocidades. Só que pela capacidade off-road que ela tem, você consegue fazer aí passeios, expedições. Numa pegada bem diferente do que você faria com as motos mais estradeiras, né? Então, a mesma moto, só que com alguns detalhes que vão deixar aí ela mais capaz. Para você poder fazer as suas longas viagens, né? O tanque de combustível é um pouquinho maior. A bolha é um pouquinho maior, né? Eu não sei se a posição de pilotagem também mudou um pouco. Agora eu não vou me recordar. Então, tá aí, ó. CRF 300L, versão Rally. Eu acho que também é uma moto que seria muito bem-vinda aqui no Brasil. Ela é um pouco mais cara, né? 6 mil dólares a versão sem ABS. E 6 mil e 300 dólares a versão com ABS. E nessa mesma faixa de cilindrada, a gente tem a CB 300R. Mas não é aquela CB 300R trincadeira que a gente tinha aqui no Brasil. É uma versão atualizada, uma versão muito melhor, né? Com um motor bem diferente, não tem nada a ver. Esse motor aqui é baseado naquele motor da CRF. Não tem absolutamente nada a ver com aquele motor da CB 300 que a gente tem aqui, da XRE, da Twister, né? Então, é um projeto bem diferente. Vocês veem que a estética da moto me agrada demais. A moto muito bonita mesmo. Um farolzinho redondo, sem muito plástico, sem muito cacareco, né? Suspensão invertida, freio com fixação radial. Então, assim, uma moto super completinha pra essa categoria. Ainda é um motor monocilíndrico, né? Não é compatível com as bicilíndricas em termos de potência, em termos de performance. Só que uma moto bem completa, uma moto muito bonita, uma moto muito estilosa. E não fica tão atrás assim. Vamos ver se aqui... É que geralmente nos Estados Unidos, nas fichas técnicas, eles não falam a potência dos modelos, né? Então, vamos ver aqui, specifications. Muitas vezes eles não trazem a potência. Drive train. Seis marchas. Outros, vamos ver. Não. É. Dificilmente eles trazem aqui a potência dos motores. Isso é uma tendência, uma característica aí. Dos sites americanos, né? A gente tem que fazer uma pesquisa um pouco maior pra trazer a potência. Aqui tem pouca foto da motoca também. Mas uma moto muito bonita, né, galera? Ó, suspensão invertida. Freio a disco com pinça de fixação radial, com ABS, né? Realmente um modelo bem legal mesmo. E baseado nesse modelo aqui, a gente tem a CBR 300. Que é a versão carenada dessa moto. Apesar que a versão naked já tem suspensão invertida, né? A CBR 300 ainda não tem a suspensão invertida. Pode ser que eles atualizem em breve, porque essa moto aqui já tá em linha já faz um tempinho. E ela seria uma concorrente, né? Pra ninjinha, pra R3. Embora em termos de potência, em termos de desempenho, de performance, ela não consiga se igualar. A gente sabe que o market share da Honda, a Honda é uma marca muito forte aqui no Brasil. Tem muitos lugares que você não tem a possibilidade, a condição de comprar motos de outras marcas. Porque a única concessionária que tem na sua cidade, na sua região, é da Honda. Então, ter esse tipo de modelo de esportiva, mais de entrada, talvez seria uma opção interessante. Principalmente pras pessoas que não tem a possibilidade de comprar uma Kawasaki ou uma Yamaha, né? Então, acho que seria interessante também oferecerem esse modelo aqui. E agora, galera, pra não estender muito o vídeo, o vídeo já tá ficando comprido, o vídeo já tá ficando longo. Eu vou mostrar aqui, bem rapidamente, as motos custom disponíveis lá nos Estados Unidos da Honda. Então, aqui a gente tem as Rebel, né? Aqui eu acho que é a Rebel 500, a 300 e a 500. E vamos dar uma olhada nas motos custom que a gente tem disponível lá fora, né? Eles têm vários modelos custom e aqui no Brasil, infelizmente, a Honda não trouxe nenhum desses modelos mais atualizados, né? Então, a gente começa aqui com a Rebel 300. Eu, particularmente, não gosto muito dessa estética. Eu acho essa angulação, eu acho essa geometria aqui um pouco estranha. Não me agrada tanto visualmente. Mas aquela mesma mecânica das outras motos que a gente já viu, nessa pegada custom, né? Nessa configuração custom. Vamos olhar um pouco mais de perto aqui, porque eu acho que a 300 é interessante a gente mostrar aqui pra vocês. Seria aí uma concorrente, né? Da Meteor 350. Das motos custom que estão chegando aí, da China, da Índia, né? Então, a moto já com arrefecimento líquido. Aquela mesma mecânica que eu já falei pra vocês. Freio a disco nas duas rodas. Uma estética bem diferente, né? Uma estética que pode agradar bastante gente. Eu, particularmente, não gosto muito dessa estética. Mas eu tenho certeza que ia agradar bastante gente. E pelo fato de ser uma custom de baixa cilindrada, de uma marca tradicionalíssima, robusta, com a qualidade, com a confiabilidade que a Honda tem. Eu acho que venderia demais esse modelo aqui. Então, você vê que são motos muito estilosas, né? Eu não gosto muito dessa geometria, desse estilo aqui. Mas não dá pra negar que é uma moto estilosa. Então, vamos voltar ali. E aí, a gente tem a 500, que é na mesma pegada. Você vê que a estética delas é muito parecida, né? A Rebel 300 e a Rebel 500. A única diferença é que aqui a gente tem o motor da CB500, né? Da CB500X. A mesma mecânica, bicilíndrica, com arrefecimento líquido. A mesma estética, tudo muito parecido, né? Só que aqui, com a mecânica 500 cilindradas. E, recentemente, foi anunciado, né? Foi lançado, na verdade, foi no ano passado, a Rebel 1100, com a mesma mecânica da Africa Twin, né? Então, também uma moto bicilíndrica, com cilindros paralelos, né? O que pode desagradar muita gente do público das Custom. Custom, geralmente, a gente prefere, a gente dá preferência pra motos com motor em V, né? Então, todas as ondas Rebel, elas têm os motores... Tem a monocilíndrica e os outros são motores de cilindros paralelos, né? E também a mesma estética, né? A mesma pegada. Só que aqui, com a mecânica 1100 cilindradas. Suspensão convencional, sem muita frescura. Uma moto bem clean, né? Sem muito plástico, sem muita carenagem, sem muita coisa. Aqui a gente já tem um reservatório de expansão na suspensão traseira. Então, essa aqui, eu já não sei se pelo custo faria muito sentido vir para o Brasil. Mas, pelo que estão custando as Harley Davidson, talvez vendesse bem também, né? Agora, a 500 e a 300, com certeza, seriam adições muito legais aqui no nosso país. E, continuando, as outras motos que tem disponível lá, que aí já é realmente uma característica, né? Já é uma tendência lá do público americano, são as custom de maiores cilindradas, custom mais estilosa, mais naquela pegada old school mesmo, né? A Honda Shadow, tradicionalista, que a gente teve durante muito tempo aqui, até hoje, está disponível lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aqui na Shadow. Eu não tenho certeza quantas cilindradas que é essa moto aqui. Vamos dar uma olhada nas especificações. Isso mesmo, vamos primeiro olhar a moto. Estética bem bacana, né? Que a gente já conhece. A moto bem bonita. E tem uma legião de fãs aqui no Brasil. Então, talvez a Shadow seria uma opção interessante, né? Para trazer para cá. Vamos ver lá nas especificações. É 750 cilindradas, né? Então, acredito que ele vai ser o mesmo motor que a gente tinha aqui na Shadow 750. Certo? E vamos voltar lá para ver a Fury. E a última moto aqui, que a gente vai ver hoje, é a Honda Fury. Já bem mais estilosa, né? Já nessa pegada bem mais chopper. Eu particularmente gosto desse estilo. Eu acho legal. Eu não sei se aqui, pela nossa condição de asfalto, seria interessante a gente ter essa moto. Mas, pelo menos, o visual da moto eu acho bem legal. Eu acho bem bacana. Só tem uma cor, só tem uma versão. E vamos lá ver as especificações. Mas eu acho que deve ser o mesmo motor da Shadow. Vamos ver se eu estou certo ou não. E, na verdade, não. São 1.312 cilindradas. Então, um motorzão bem maior, né? Um motorzão de responsa para empurrar aí a Honda Fury. Que já tem essa pegada aí bem mais chopper, né? Vamos ver o preço dela aqui. 11 mil dólares. Então, se não é uma moto barata, né? Chegaria aqui tranquilamente, passando aí dos 55, talvez 60 mil reais. Só que aquela, pelo que estão custando as Harley Davidson hoje, talvez seria interessante, né? A Honda fazer aí um estudo, fazer uns testes para ver como que seria a aceitação desses modelos custom aqui no Brasil. Mas, então, é isso, galera. Esse videozinho vai ficando por aqui. Eu peguei alguns dos principais modelos disponíveis lá fora para mostrar aqui para vocês. Não foram todos. Existem outros modelos. Existem outras particularidades. Algumas motos que só são oferecidas na Ásia. Algumas motos que só são oferecidas na Europa. Eu peguei esse site dos Estados Unidos porque ele agloba mais desses modelos. Ele tem mais variedade. Então, eu trouxe aqui os mais interessantes. Se tem alguma outra que você queira que eu comente aqui no canal, deixa aí nos comentários. A gente vai trocar ideia. Comenta aí o que você achou. Qual moto que você acha que seria mais bem-vinda aqui no Brasil. Se você gostou do vídeo, é muito importante que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Sempre que sair um vídeo novo, segue lá no Instagram, galera. E segue o perfil da Beneviz Seguros. A Beneviz é a apoiadora aqui do canal. Então, se você precisa de seguro para você, para a sua moto, para o seu carro, para a sua empresa, segue o pessoal lá. Todos os contatos estão aqui na descrição. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até a próxima.